Oh, o que quando você não mexeu de casa É minha vida, visão e passada Oh, eu sei quando você caminhar Nossa, eu corto da minha santa O seu lado eu gostei de ver a gente Eu casava sem a minha vida Oh, porque eu não sou se eleva Se inscreva no canal. Amém. 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 Amém.